Com força máxima, o Santos inicia calvário em busca da pré-libertadores. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Enquanto roda a vinheta, dá um like e curta esse vídeo. Até mais! Fala, galera Santástica! Tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de sábado. Chuvosa em São Paulo, viu? Boa parte do país também. Sábado que seria, sábado de carnaval. Boa noite, boa madrugada a todos vocês. Vamos que vamos. Daqui a pouco tem peixão em campo. Às 19h, o Santos entra em campo na Vila Belmiro contra o Coritiba, rapaz. Pois é. Santos e Coritiba. O Santos, eu já falei ontem e repito aqui. O Santos depende só dele pra entrar nessa pré-libertadores. Se o Santos vencer as quatro partidas, ele tá na pré-libertadores. Ele tem três partidas em casa. Óbvio que se tivesse torcida, se tivesse aquela onda, seria uma situação. Mas não tem. E foi assim o campeonato todo, sem torcida. E o Santos precisa, mais do que nunca, vencer essas quatro partidas. Primeiro hoje. A gente esquece as outras três. Hoje tem três. Hoje tem uma, né? A primeira de três em casa. E o Santos vai enfrentar a equipe do Coritiba. O Coritiba tá lá na zona de rebaixamento. Mas é aí que mora o perigo. Vamos ver como é que entra o Santos? O Santos entra em campo hoje com o João Paulo. Parala, Hércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Luan Pérez que foi liberado. Contrato renovado. Definitivo agora ele é do Santos. E já pode defender o Santos aí. Foi liberado pela FIFA e pela CBF. Meio campo com o Alisson e Sandri. E na frente, Soteu do Caio Jorge, Lucas Braga e Marinho. Completo, time completo. O artilheiro do Santos, Marinho, volta depois de uma semana aí de folga. mais de uma semana, né? Depois do jogo aí na final do último final de semana dos dois jogos que o Marinho ficou ausente. O contra o Atlético, o Elianiense também contra a equipe do Grêmio. Depois da final da Libertadores, Marinho volta ao 100% e uma tarde de gol. E a gente tem que acreditar e torcer pra que esse time vença hoje porque não vai ser fácil. O Coritiba tem Ricardo Oliveira que conhece muito bem esse gramado da Vila Milmiro. Vamos ver como é que vem o Coritiba? Arthur, bom goleiro. Jonathan, Natan Ribeiro, Henrique Vermut e Guilherme Biro. Hugo Moura no meio, Natan Silva, e aí Sarrafione, Neilton, que já jogou na Vila Milmiro também, Robson e Ricardo Oliveira, o R9, o pastor, hein? Acostumado a fazer gol na Vila Milmiro. Conhece os caminhos mais curtos pra chegar ao gol ali o pastor R9. Bom, você pode até falar, mas o Santos, toda vez que fala, cara, o Santos está é o décimo colocado na competição, o décimo primeiro colocado, mas é aquilo que eu falei pra vocês, se o Santos vencer a equipe do Coritiba hoje e der um tropeço aí Corinthians e Flamengo amanhã, Corinthians der uma tropeçada amanhã no Flamengo, que não é nada difícil, né, isso acontecer, eu vou até compartilhar com vocês aqui a tabela, quer ver só? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né, um jogo de adivinhação aqui pra ver o que pode acontecer caso o Santos vença essa partida hoje. Então é o seguinte, se o Santos vencer essa partida hoje, vamos lá, o que pode acontecer aqui? Ó, o Santos tem aí, né, essa aqui é a tabela, vamos lá pra classificação? A classificação aqui é a seguinte, vamos aqui, classificação do Campeonato Brasileiro, o Santos é o décimo primeiro com 47 pontos, a mesma pontuação do Atlético Paranaense. Bragantino tem 48 e o Corinthians, que é o oitavo colocado, tem 49. Vamos aos confrontos aqui, tá bom? O Santos vai jogar contra o Coritiba hoje, já falamos aqui, esse jogo às 19 horas. Nesse domingo, o que interessa pra gente? Flamengo e Corinthians no Maracanã, tá? Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, vamos lá. Atlético Paranaense tem a mesma pontuação do Santos 47, o Atlético Goianiense 46. O empatezinho ali tá bom entre essas duas equipes. Torcer por um empate entre esses dois times aqui, tá? E o outro jogo é o seguinte, Sport e Bragantino, Red Bull Bragantino. Esse jogo é lá em Recife, Sport e Red Bull Bragantino. O Red Bull está aqui com, é o nono, com 48 pontos, tem um ponto a mais do que o Santos. O empate também lá seria bom, ou uma vitória do Sport melhor ainda. E aí, meu amigo, se o Santos vencer, o Santos chegaria a 50 pontos, ficaria na oitava colocação. Por isso que o Santos pode sim subir três degraus aí nessa vitória. E aí depois é o clássico Corinthians, aí é outra história. Aí é pra concretizar o negócio mesmo. Ah, se o Corinthians empatar, o Corinthians também chega a 50 pontos. Então o ideal é que o Flamengo vença. Torçam pro Flamengo vencer, Corinthians perder, obviamente, pro Bragantino empatar e pro Atlético Paranaense empatar com o Atlético Paranaense também. E aí, meu amigo, o Santos tem que vencer. De nada adianta essas equipes o Corinthians perder, há dois empates ali, se o Santos não vencer a partida dele. O Santos precisa vencer. O Curitiba não está numa posição muito boa. O Curitiba é o 19º colocado por 28 pontos. O Curitiba ainda tem chance, ainda tem quatro rodadas ainda de sair dessa zona de rebaixamento. remotas, mas tem. Eles vão com tudo hoje pra cima do Santos pra tentar isso aí. Eu sou mais o Santos, vou torcer pro Santos e quero que o Santos vença hoje. Vou torcer muito pra que isso aconteça, eu quero que vocês façam isso também. Tem Santos, né? O Santos vai entrar em campo aí. Vamos torcer pro Cuca. É aquilo que eu falei, o Cuca tem a obrigação de entrar com muito empenho e fazer esse time se classificar pra pré-libertadores. Aí sim, depois nós vamos falar de técnico, vamos falar de outras coisas, tá bom? Depois o jogo tem live, se tiver vitória, já sabem, balas de sábado à noite, e vamos entrar com o Bidiz na nossa live vitoriosa se tudo der certo hoje. Mas vamos torcer pro Santos. Primeiro tem que ganhar, depois a gente faz festa. Um abraço pra vocês. Pra cima dele, Santoro.